Fala galera do YouTube, beleza? Essa é a nossa vinilteca de verão e hoje chegou o dia da gente falar de um dos melhores discos da história da música brasileira de todos os tempos. O Acabou Chorar e dos Novos Baianos, que foi mais do que uma banda, mas sim um movimento musical, assim como a Tropicália e a Bossa Nova. Os Novos Baianos começou a ser formado no fim dos anos 60, quando o Tom Zé, que era amigo em comum do Moraes Moreira e do Luiz Galvão, apresentou os dois. E eles, depois de um tempo, acabaram conhecendo a Baby Consuelo, que tinha ido passar as férias em Salvador. Ela era a única que não era baiana no grupo, ela morava no Rio de Janeiro. Depois eles conheceram o Paulinho Boca de Cantor e também o Pepeu Gomes, que era o único que já trabalhava com música há um certo tempo e já tinha passado por algumas bandas. A primeira apresentação do grupo Ainda Sem Nome aconteceu em 1969 no Teatro Vila Velha em Salvador, no espetáculo O Desembarque dos Bichos depois do Dilúvio Universal. Foi a primeira vez que tocaram juntos o Luiz Galvão, que era agrônomo formado, o Paulinho Boca de Cantor, que era ex-crooner da orquestra Avanço, o popular Moraes Moreira, que já era bem conhecido nas Noites de Salvador, a Baby Consuelo e o Pepeu Gomes, que acabaram se conhecendo, se apaixonaram e se casaram um tempo depois. O Pepeu Gomes, na verdade, fazia parte de um grupo chamado Os Leifes e eles acompanhavam os Novos Baianos nas apresentações ao vivo e também nas gravações. Desse grupo fazia parte além do Pepeu Gomes, o irmão dele, o Jorginho Gomes. O nome Novos Baianos surgiu em 1969, quando eles se inscreveram para o 5º Festival de Música Popular Brasileira da TV Record em São Paulo. Eles ainda não tinham nome e aí o coordenador do festival foi chamar eles pra tocar e falou, ah, chama aí esses Novos Baianos. Aí o nome pegou. A música que eles inscreveram no festival foi The Vera, só que ela acabou não ganhando. Mas isso não impediu que os Novos Baianos assinassem o contrato com o primeiro empresário, Marcos Lázaro, e ainda com a gravadora RGE, onde eles acabaram lançando um compacto com essa música e com o colégio de aplicação no lado B. No ano seguinte, em 1970, eles lançaram o primeiro LP, É Ferro na Boneca, que inclusive acabou de ser relançado em vinil pela Poliçom. O disco traz as canções do compacto e mais uma mistura de gêneros. Inclusive, duas músicas desse disco viraram trilhas de filme naquela época. O disco vendeu relativamente bem, mas em 1971 eles decidiram se mudar para o Rio de Janeiro. Lá eles alugaram um apartamento de quatro cômodos e começaram a morar juntos todos os músicos, o que propiciou um grande entrosamento entre eles. E já que eles estavam no Rio de Janeiro, eles assinaram o contrato com uma gravadora de lá, a Som Livre, que fazia pouco tempo que tinha inaugurado. O Luiz Galvão conhecia o João Gilberto desde a adolescência em Juazeiro, e o João Gilberto já estava estourado na música brasileira, com a bossa nova, fazendo muito sucesso. Aí o Luiz Galvão ligou para ele, pedindo meio que uma ajuda, uma proteção musical na cidade nova. E o João Gilberto disse que ia um dia passar no apartamento de Botafogo para visitar eles, e disse ainda no telefone que ele sempre quis ter um grupo, que morasse todo mundo junto, vivendo de música, mas que ele nunca tinha conseguido. Um dia, tarde da noite, bateu na porta do apartamento, aí o Dadi olhou pelo olho mágico e viu um homem de terno, gravata, com óculos, e falou, meu, sujou, é cana. Estavam todos dentro do apartamento, se amontoaram na sala, porque os caras usavam droga, né? Então se a polícia, naquela época de ditadura militar, desse uma batida ali, já era, estava todo mundo em cana. Aí alguém foi lá checar no olho mágico e falou, é João, gente. Era João Gilberto que chegava no apartamento trazendo o violão. O João Gilberto acabou se tornando um grande mentor espiritual e musical para os novos baianos. Eles eram todos muito jovens, né, os novos baianos. Então eles ouviam muito rock naqueles anos 70. Ouviam Jimi Hendrix, Janis Joplin, ouviam também o pessoal da Tropicália, de quem eles eram fãs. O João Gilberto gostava muito do som deles, mas um dia disse para eles que eles tinham que olhar para dentro de si mesmos, para suas próprias raízes, as suas raízes da Bahia, as suas raízes do Brasil. E foi isso que eles fizeram. Um mergulho dentro da história musical do seu próprio povo. O João Gilberto apresentou aos novos baianos músicos como Ariba Rosa, o Erivelto Martins, Noel Rosa e o samba do Assis Valente. E eles pegaram esses ensinamentos dele e misturaram com as influências de rock que o grupo tinha. Daí então surgiu essa mistura de ritmos, que envolviam o choro, o baião, a foché, o samba, o rock'n'roll, o cavaquinho, combinando com a guitarra elétrica. Era um samba com energia de rock. Eles entenderam muito bem o recado quando o João Gilberto mostrou para eles Brasil Pandeiro, que era uma criação do Assis Valente. Onde o primeiro verso diz Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor. Morar ali naquele apartamento em Botafogo, no centro do Rio de Janeiro, estava ficando insustentável. Porque os caras começaram a ficar muito manjados, né? Eles eram meio hippies, cabeludos. E naquela época de ditadura militar, eles chamavam muita atenção. Então eles começaram a receber recadinhos de que eles estavam manjados. Inclusive o Paulinho Boca de Cantor e o Moraes Moreira foram presos uma vez num armazém simplesmente por eles serem cabeludos. Então não dava mais para ficar naquele apartamento. Então eles se mudaram para um sítio na estrada para Jacarepaguá, o Cantinho do Vovó. A rotina no Cantinho do Vovó era bem simples. Depois do café da manhã, o Luiz Galvão ia compor, o Moraes Moreira ficava tocando e eles se exercitavam bastante, sabe? Iam para a praia de bicicleta e quando o sol estava se pondo, eles voltavam e aí começavam as peladas de futebol. Ali perto eles tomavam banho coletivo, mas não era nada na libertinagem, sabe? Eram todos muito respeitosos. Eles viviam ali um lance de sexo, drogas e rock'n'roll, mas ali, todo mundo em casa. Nessa época tinha gente que falava que eles não tomavam banho, que eles eram sujos, mas na verdade eles tomavam banho todo dia, eram cheirosinhos. E eles faziam uma refeição só por dia, que eles chamavam de almojanta. Mesmo com as músicas deles tocando nas rádios, eles não faziam muitos shows. Então a grana era bem curta, especialmente porque tinha muita gente morando no sítio, então eram muitas bocas para alimentar. Mas isso nunca foi um problema para eles, porque eles se divertiam bastante, viviam filosoficamente, eram bem desprendidos com esse lance. Tanto é que eles deixavam o dinheiro que eles tinham dentro de uma sacola, que eles penduravam na porta da cozinha, para todo mundo que tivesse alguma necessidade, fosse lá e pegasse para usar. Depois que eles se mudaram para o sítio, o João Gilberto continuou fazendo visitas para eles. Ele ia acompanhado da esposa Miúcha e da filha Bebel Gilberto. Ele ia a passeio e aproveitava para ouvir o que aqueles malucões cabeludos estavam aprontando na música. O processo de concepção do Acabou Chorar durou mais de um ano, onde todos os dias eles ensaiavam, eles produziam. Na verdade, a vida deles era um grande ensaio. Quando eles foram gravar o disco, eles gravaram tudo de primeira, porque eles já estavam tão acostumados a tocar aquelas músicas, a fazer aquele som, que já estava implícito em todos eles. E não tinha esse lance de compor sozinho no quarto, nada disso. Eles compunham ali todo mundo junto, no meio da alegria, todo mundo vendo o que estava acontecendo, e dando opiniões. Enfim, uma grande criação coletiva. O Pepeu Gomes, que era guitarrista, adotou o choro na maioria das suas composições, por causa de um bandolim que ele ganhou do Paulinho da Viola. E ele também fazia solo, tipo com craviola, que era um instrumento de 12 cordas, que ele ganhou do violinista brasileiro, Paulinho Nogueira. O técnico de São Paulo, César Salomão, morava no sítio onde ficava o galinheiro, que já estava desativado na época, e o chuveiro coletivo, e ele virava às noites estudando eletrônica. Porque como eles não tinham dinheiro para comprar peças novas para a guitarra que eles usavam, ele teve de melhorar o som dela, colocando capacitores que ele tirou da televisão que tinha lá no sítio, que ninguém assistia. E isso ficou conhecido como o truque do televisor, que a gente percebe bastante na abertura da música Bilhete para Didi, e no solo de Mistério do Planeta. E ele também conseguiu transformar o galinheiro em estúdio, colocando amplificadores, pendurando as caixas de som nos galhos das árvores. O fato é que eles conseguiram conquistar a simpatia do João Araújo, presidente da Ação Livre, que resolveu assinar um contrato com os caras para eles gravarem, e a gravadora bancar o disco, acabou chorarem. A capa do disco mostra uma mesa de madeira que havia sido construída pelo Pepeu, e aparecem alguns copos espalhados, talheres, panelas, todas desarrumadas, com moscas e farinha, simbolizando a mistura musical e o espírito comunitário do grupo no sítio. É lindo esse disco aqui, né? Toda a arte dele é muito bonita. Aqui atrás também tem uma foto deles. Ele é capa dupla. Essa aqui é a edição que a PoliSom lançou há pouco tempo. E além de tudo isso, ainda tinha encarte, né? Com a letra das músicas, com essa foto super, super bonita deles, reunidos. O responsável pela arte do disco é Antônio Luiz Martins, e ela ganhou, em 1972, o prêmio de melhor produção gráfica. O disco acabou chorar e foi um estouro, e permaneceu por mais de 30 semanas nos primeiros lugares das paradas musicais, o que acabou conferindo para os novos baianos um alto status no cenário cultural brasileiro. E embora eles tenham brigado com ação livre, um tempo depois do lançamento do disco, eles foram reconhecidos graças a ele, e isso possibilitou para eles várias apresentações pelo país afora. Os jornais disseram que os novos baianos eram uma promessa musical, e eles foram elogiados por artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil. A música Preta Pretinha estourou nas rádios, tocou muito, e fez o disco vender logo de cara 150 mil cópias, o que era um espanto na época, né? Essa vendagem. Os críticos cebosos não deram valor devido para o disco na época. Depois que eles começaram a babar o ovo, nos anos 90 eles viraram até objeto de estudo sobre música popular brasileira. O disco abre exatamente com a música que João Gilberto apresentou para eles e deu o start para toda a concepção do disco Brasil Pandeiro, do Assis Valente, que é uma música que exalta o samba e o povo brasileiro. Ela foi composta em 1940 para a Carmen Miranda, quando ela voltou da sua viagem dos Estados Unidos. O Assis compôs essa música e recenseamento para ela. Aí ela ouviu o recenseamento, resolveu gravar, mas Brasil Pandeiro, ela disse para o Assis que não achava boa, que ela não tinha gostado, perguntou até para ele se ele tinha ficado borocochô. Borocochô, acho que seria doido, meio louco. Deve ser. Ela acabou sendo gravada pelo grupo Anjos do Inferno naquele mesmo ano de 1940, foi o primeiro sucesso desse grupo. O Brasil Pandeiro funciona para a nossa cultura assim como a Aquarela do Brasil. É uma música muito representativa do nosso povo e ela elevou a batucada como um símbolo relevante da nossa cultura. É a única canção do disco dos Novos Baianos que não foi de autoria deles. O Luiz Galvão uma vez conheceu uma moça e combinou com ela de que pegaria a barca e iria para Niterói conhecer os pais da garota. E ela disse que depois disso ela voltaria com ele para morar no apartamento de Botafogo. Então ele foi para lá conhecer os pais e aí na volta, quando eles estavam indo para o Rio de Janeiro, ela se arrependeu e decidiu voltar para ficar com o namorado que ela estava abandonando em Niterói. E aí ele ficou triste com essa história que não deu certo, foi para casa naquela mesma noite e compôs a música Preta Pretinha. Essa canção inclusive tem duas versões no disco. A primeira tem 6 minutos e 40 e uma versão alternativa foi incluída como faixa final que tem uns 3 minutos e pouco. Isso aconteceu porque a gravadora ficou com medo de as rádios rejeitarem a versão mais longa da música e pediu para eles criarem uma versão menor e as duas foram lançadas no disco. Só que no final a versão que acabou tocando mais e se tornou o maior sucesso comercial dos Novos Baianos foi a versão mais longa. Inclusive ela foi a música mais tocada no ano de 72. A próxima música do disco é Tinindo Trincando, escrita pelo Luiz Galvão e pelo Moraes Moreira. É a primeira música em que a Baby canta completamente sozinha. Ela tem um solo bem expressivo do Pepeu Gomes, um solo aliás que ele sempre disse em entrevista que ele se orgulha muito de ter feito. Que é um solo que ele ficou concentrado vários dias meditando em como que ele queria que fosse feito, como que ele era. E quando ele entrou em estúdio para tocar, ele mandou de primeira. Swing do Campo Grande foi composta pelo Paulinho Boca de Cantor, inclusive é ele quem canta, e pelo Luiz Galvão. E ela marca o comportamento hippie dos Novos Baianos até por conta da forte carga mística que ela tem. Os militares acreditavam que os Novos Baianos eram terroristas disfarçados de hippies e começaram a caçá-los. E aí certa vez o Paulinho Boca de Cantor conheceu um rezador que ensinava tranquilidade nos momentos difíceis. E disse para eles, olha, vocês são gente muito boa e o mal não vai conseguir colocar os olhos em vocês. E aí ele ensinou uma simpatia para ele, que até foi parar na letra da música, que dizia assim, quando vocês receberem mal-olhado, virem toco, virem moita. Isso significou para o grupo disfarçar quando eles estivessem passando pelos postos da polícia rodoviária, abaixar a cabeça, ficar na deles, que aí eles passariam despercebidos. Campo Grande, que aparece no nome da música, é o nome de um bairro central de Salvador. Encerrando o Lado A, tem a música Acabou Chorar, e que inclusive é a música que dá nome ao disco. O Luiz Galvão um dia estava no apartamento de Botafogo, e eram 5 horas da manhã, e de repente apareceu um amigo dele, Barbudo, que a gente não sabe exatamente quem é, se é o Moraes Moreira, mas enfim, esse amigo Barbudo estava lá, querendo conversa, e o Luiz Galvão morrendo de sono. E aí ele resolveu usar uma tática, que eles sempre usavam para espantar a visita, que era começar a ler a Bíblia, que logo a pessoa se levantava e ia embora. E ele começou a ler, só que o cara se interessou, e falou, meu, que maneiro, lê mais, então continua lendo. E aí pela janela entrou, segundo o Luiz Galvão, uma abelha sobrenatural, que ele gosta de dizer, e ele estendeu a palma da mão direita, e a abelha pousou na palma da mão dele. E aí eles ficaram contemplando a abelha, ele virou para o amigo dele e falou, ô Barbudo, fica tranquilo, que ela também gosta de você, ela também vai pousar em você. Nisso a abelha foi para o rosto do amigo dele. O amigo dele falou, ah, vamos pegar açúcar para ela. Nisso a abelha saiu pela janela e foi embora. Nesse mesmo dia o Luiz Galvão foi na casa de um amigo dele, para ver um trabalho lá, que eles iam começar a fazer, e aí de repente entrou outra abelha, e foi até ele. E aí ele disse, ah, eu já vi essa abelha hoje. O pessoal falou, imagina, nada a ver, você acha que a mesma abelha é outra abelha. E aí foi um insight que ele teve para, eu preciso criar uma música sobre isso. E ele já pensou de cara numa linguagem poética, uma linguagem infantil, pensando assim em adultos com coração de menino. Depois de um tempo ele ligou para o João Gilberto, contando que ele estava fazendo uma música sobre a história dele com essa abelhinha. Aí o João Gilberto disse, puxa, esses dias eu estava conversando com o poeta Capinã, que é um dos responsáveis também pelo movimento tropicalista, e ele disse que a abelha beija a flor e faz o mel. E aí o Luiz completou, e ainda faz um zum. Pensou, meu, eu posso usar isso? O João Gilberto falou, não, deve. Nisso a conversa continuou, e o João Gilberto falou da Bebel Gilberto, a filha dele, que ainda era criança, e ela tinha, ela nasceu na Argentina, né, depois morou um tempo no México, nos Estados Unidos, e ela estava aprendendo a falar, então ela misturava um pouco os idiomas. Um dia a Bebel Gilberto caiu, levou uma pancada, e todo mundo, ela começou a chorar, e todo mundo correu para socorrer, né, naquela coisa de pai, para salvar a filha. Ela levantou e falou, não, 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 acabou chorare, tipo, acabei de chorar, parei de chorar. E foi assim que surgiu o nome da música. A música é cantada pelo Moraes Moreira, acompanhado simplesmente de um violão, e depois entra a craviola do Pepeu Gomes. É uma música que se assemelha muito à estética de Bossa Nova, que o João Gilberto criou. O mais incrível de Acabou Chorar, é que aqueles anos eram anos de prisões, de assassinatos, de perseguição, de censura, e os novos baianos lançaram uma música totalmente brasileira, com um clima alegre, terno, infantil, destoando de toda aquela fase ruim que estava acontecendo no nosso país. Acabou chorar e ficou tudo lindo de manhã cedinho Tudo cacacá na fé, fé, fé No bubulili, no bubuli lindo No bubuli lindo A música Mistério do Planeta foi composta pelo Luiz Galvão e faz referência sobre o mundo, o universo dos novos baianos, e ainda sobre experiências muito pessoais do próprio Luiz Galvão, que fez com que ele tivesse uma visão alternativa do mundo. Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo O Tríplice Mistério do Stop citado na letra se refere às três fases da vida do ser humano Nascer, o crescer e o morrer O Stop seria a morte, o fim da vida O Tríplice Mistério do Stop Que eu passo por e sendo ele No que fica em cada um No que sigo o meu caminho E no ar que fez Que assistiu A Menina Dança foi composta pelo Luiz e pelo Moraes especialmente pra Baby Consuelo, que ainda na época era Baby Consuelo, porque hoje em dia ela é Baby do Brasil. Na época a gente tinha cantores como Elis Regina, Gal Costa, a Betânia, que eram grandes divas da música E a Baby era uma moleca, né? Uma hippie de cabelo desgrenhado, muito magrinha, novinha que chegava no meio musical com aquele seu jeitinho particular. Existem várias teorias sobre a letra da música inclusive que ela cita a gravidez, né? Que seria dentro da menina, a menina dança e também que ela tem conotação sexual por causa do eu mesma vir os olhinhos que a Baby canta na música. Independente disso, é um dos clássicos da nossa MVB. Bestetú é um samba rasgado e o título faz referência a uma prática de aprendizagem de violão muito popular na Bahia em que a repetição do exercício produz alguns sons que lembram a expressão Bestetú, Bestetú, Bestetú. A música foi considerada na época uma convocação para as pessoas se libertarem dos velhos ideais e irem viver o mundo. Bestetú, 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 O disco encerra com a música Um Bilhete para Didi, a única instrumental do disco e a única composta por Jorginho Gomes. O título se refere à época em que o baixista Dadi Carvalho deixou o grupo por um tempo e os novos baianos convocaram o músico Didi para tocar em seu lugar. Eles conseguiram criar uma música genial em que um ritmo brasileiro acompanhado de cavaquinho, triângulo vai se desdobrando até virar um rock progressivo com direito à guitarra elétrica. Em 2007, produtores, jornalistas e estudiosos de música se reuniram para listar os 100 melhores discos da música brasileira para a revista Rolling Stone e o Acabou Chorar e ficou em primeiro lugar. O Acabou Chorar, na verdade, foi um presente que o brasileiro ganhou naquele ano de 1972. Um ano tão difícil, de ditadura e aí os novos baianos ofereceram um disco alto astral, super pra cima com ritmos da nossa própria cultura para alegrar o nosso coração. Naquela época, as preferências musicais elas eram muito influenciadas pela posição política. Então existia aquela galera que curtia Chico Buarque e que não podia nem pensar em guitarra elétrica e tinha gente que curtia o rock que era uma inovação e achava a galera que curtia o Chico caretas de plantão. E os novos baianos vieram pra quebrar com isso porque eles misturaram as duas essências. Um disco pra se ouvir quem gostava de Jimi Hendrix e quem gostava de João Gilberto. Em 2015, os novos baianos se reuniram novamente pra fazer shows por aí depois de 16 anos longe dos paus. E o disco Acabou Chorar e foi relançado pela PoliSom e se você for ver a lista de discos mais vendidos de várias lojas aí que vendem vinil hoje em dia ele tá lá encabeçando a lista ou tá nos primeiros lugares porque é um disco de responsa. É. É isso então. Espero que você tenha gostado. Se você gostou deixa o seu like que isso é muito importante pra gente. Valeu por ter ficado até o final aqui. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que a gente postar. Beijão. Valeu. Tchau. Na hora do joinha você põe Yeah. Yeah.